Música Fala galera, beleza? Tudo nivelado por aí? E aí, seguinte rapaziada, tá começando a saga pra vocês, a saga de Oshkosh E nesse momento eu tô aqui em Guarulhos A gente vai decolar pro Panamá daqui uma hora e pouco E aí fazer uma escalinha lá rápida de duas horas e depois Chicago Então a gente vai chegar em Chicago meia noite e dez E aí vai ser um pouco corrido porque alugar carro e ir pra um hotel lá que a gente vai passar a noite lá E aí depois, no dia 24, exatamente, na par da manhã Eu já quero tá entrando lá na AirVenture e filmando tudo pra vocês Então, começando a saga agora Pra quem não tá ligado, essa vai ser uma viagem que a gente vai fazer Durante 20 dias lá nos Estados Unidos E eu vou cobrir a feira de Oshkosh e depois lá em Dallas, na fábrica da AirTractor Então, acompanha toda essa saga comigo E se inscreva, deixa o like e bora pra vinheta Música Música Galera, acabando de chegar aqui Chicago Ohio Airport Vamos passar na imigração daqui a pouquinho E é isso, estamos muito cansados Nem vou mostrar minha cara pra vocês, mas Só pra saber que chegamos Daqui a pouco vai ver se vai dar certo Bem rapaziada, conseguimos aqui Pegamos o carro alugado, pegamos o carro alugado Só uma Mercedes só, mais nada Estamos saindo aqui do aeroporto de Ohio Que veio pro primeiro hotel Que são uma e meia da manhã, então a gente vai dormir e tal E amanhã partir pra feira direto Então hoje foi um dia, nossa senhora Não acaba nunca esse dia Então é isso, só pra avisar vocês e estamos indo lá pra descansar É nóis, até amanhã Fala pessoal, beleza Galera, seguinte Estamos saindo aqui do hotel em Chicago Como eu mostrei pra vocês, cheguei ontem à noite Bem tarde E agora a gente tem um caminho mais ou menos de duas horas e meia Até Oxicoche A gente vai direto pra feira O trajeto aqui eu acho que é bem legal Vai passar em Milwaukee Que é ali a fábrica da Harley Davidson e tudo mais Quem sabe na volta eu não passo ali E aí depois Foundon Lake e depois Oxicoche Eu já conversei com o Led Santos Talvez a gente vai se encontrar lá hoje ainda Na hora do almoço E eu vou filmando tudo pra vocês E por enquanto tá tudo certo E simbora então É nóis Bem galera, conseguimos chegar aqui Na AirVenture Estacionamos o carro bem longe Porque agora é uma Quinze pra uma da tarde Então tá tudo lotado Mas a gente tá entrando Vamos lá ver como é que é Esse primeiro dia Esse na verdade A gente chegou tarde Porque hoje tem um evento noturno Tem um show noturno hoje E só no sábado E aí sábado eu já não vou estar mais aqui Então Let's go Ver o que que tem lá pra gente Galera, acabamos de entrar aqui Meu Deus, cara Tô perdidaço Perdido De tanta aeronave Tanta coisa pra ver Cara, não sei nem por onde começar Nossa, vamos pra lá Meu Deus, rapaziada É fantástico Fantástico E outra coisa que eu ia falar Assim, a primeira impressão No estacionamento Criançada trabalhando Pessoal ajudando Aí na recepção Você vê que Uma mulherada Tipo De meia idade Mais idade Assim Recebendo a gente Feliz E conversando E aí eu falei Que era do Brasil Ela já pegou Uma Um folhetim lá Eu esqueci o nome do comandante Mas ele era de Cascavel E parece que ele veio De Bonanza pra cá Depois eu vou ver Se eu apuro mais Essa história certinho E mostro pra vocês Mas tipo Baita recepção Muito legal Sensacional Galera, a gente tá aqui Num stand Da Cub Aircraft Galera Quem nunca viu Esses vídeos Dos caras na montanha Com esses aviões De fibra de carbono Mano Isso aqui é Nossa Olha o tamanho do pneu Gente do céu Que legal Cara Nossa Jesus Mano Esses aviões São sensacionais Olha esse aqui Não Olha isso Mano Olha a pintura Olha o escapamento Cara Meu Deus Muito bom E galera Esse aqui É pra quem fez O PC No Cessninha 152 Né Num manja Do convencional Então aí Tem uma versão Pra vocês também Tá vendo Viãozinho de Barbie Só falar com eles Aqui Beleza Moçada Olha aqui Estamos no stand Da Lycom E A novidade deles Assim né O que eles querem Mais expor É Usar os tipos de motor Mas olha esse aqui Que legal Cara É um motor de aviação Com injeção eletrônica Mano Muito da hora 350 CHP 350 HP 375 né 2500 rotações Bem parecido com o motor Que a gente tem no Ipanema Hoje Mas ó Super alimentado E com injeção eletrônica Muito legal Cara Rapaziada Olha o que eu achei Aqui cara Simplesmente O pits mais famoso Do planeta terra O avião Do Skip Stewart Cara Não acredito Que eu tô vendo Esse avião Tão de perto Mano Não dá pra acreditar Nisso não É o avião Do Skip Stewart Um cara Que faz acrobacia Nossa Cara Sensacional Você é louco Nossa Gente do céu Sensacional Deve ser um dos né Porque com certeza Ele vai se apresentar aí E um dos modelos Dele tá aí também Galera Hora do rango aqui É Eu pedi Uns tacos E a layada Pediu um super macarrão Penny with meatballs Cara As comidas aqui São gigantescas Não precisa nem falar E na feira Tô achando caro Tipo Deu Dezesse Dezesse Dólares Os três tacos E o macarrão Mais Quinze dólares Então assim Claro Tá aqui dentro Roupa também A gente comprou Uma camiseta Da feira E um boné Tipo Uma camiseta Básica Com estampinha Vinte e oito dólares Então É É caro Você tem ideia Uma Nike Assim custa Onze dólares Dez dólares Então Só que tá na feira E é isso Tamo curtindo aqui Acabou de passar Os Blue Angels Aqui E Depois do Rango Eu vou mostrar Mais coisa Pra vocês Fechou? Rapaziada Sei lá O que que passou Aí Só sei que Agora eu estou Na ala Dos Monstros Aqui Meu Deus Do céu É muito surreal Véi O tamanho Que é Olha o barulho Disso Nossa Não É surreal 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 Olha isso Cara É um Barracão Aqui embaixo Da asa Nossa Senhora Meu Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A COST NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A APRESENTAL do F-22, com mais um monte de aeronave da Força Aérea, e sensacional, mano, estrondoso o negócio. Galera, parei aqui do outro lado, deixa eu ir na grama aqui, cara, eu tô realmente impressionado porque a gente passa o dia inteiro lá e tal, e aqui é mais uma área de camping, quem vem pra acampar com os aviões e tudo, e cara, é incrível, chegando pra cá eu passei ali por trás, mas não tinha noção disso não, olha, cara, não sei se vai dar pra ver no vídeo não, mas olha o tanto, tem muita aeronave aqui, cara, pra lá some, e aqui já é um camping onde você vem com a sua aeronave e monta a sua barraca aqui mesmo, e a torre lá, ó, é lá longe lá, cara, então isso aqui, sei lá, eu chuto umas 3 milhas de distância daqui até o mangate lá, né, o portão principal, então, mano do céu, incrível, 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 tô chocadaço, velho, agora eu vou pegar o trenzinho de volta, e como eu falei, hoje a gente tá vendo tudo, aí amanhã a gente faz específico de algumas coisas que me chamaram atenção hoje, mas outra coisa importante, você não consegue ver, tem uma área de trike, de avião experimental, de coisas assim, que é gigantesca ali também, dois primos meus vão amar se eles viessem pra cá, e então assim, você tem que vir pra, realmente o que, o que eu quero dizer é o seguinte, o que o evento paralelo, além das marcas, dos estandes e tudo mais, é muito gigantesco também, deixa eu pegar meu trem e tinta, oh, bless ele! Se inscreva no canal. Rapaziada, estava tendo um show do F-22 e do F-35 nesse momento e eles vão dar o Haas aqui agora. A gente está esperando o sol no turno, mano. Olha isso. 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 Se inscreva no canal. 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 E é nóis. Tamo junto. Bons ventos a todos. Eu pulmo. Até a próxima rapaziada.